14 de dezembro de 1546. Na província de Scania, parte oriental do reino da Dinamarca, nascia uma criança, que mais tarde, seria descrita como a primeiramente competente na astronomia moderna a sentir ardentemente a paixão por fatos empíricos exatos. Herdeiro de várias das principais famílias nobres e mais influentes da Dinamarca, seus pais o chamaram de Tico Brahe. Seu pai, Otte Brahe, foi um conselheiro privado do rei dinamarquês e um homem importante entre o grupo mais próximo de apoiadores do rei. Sua mãe, Beate Billy, era uma figura poderosa na corte dinamarquesa, detentora de vários títulos de terras reais, e sua família havia produzido líderes eclesiásticos e políticos. Ele era o filho homem mais velho da família, e tinha uma irmã mais velha, porém, com quando completou dois anos de idade, passou a ser criado pelo seu tio, irmão de seu pai, o qual o sustentou generosamente durante sua vida até seus 18 anos, tratando-o como seu próprio filho e o fez seu herdeiro. Mais tarde, na Universidade de Copenhague, seguindo os desejos de seu tio, estudou direito, mas também estudou uma variedade de outras disciplinas. Foi, no entanto, o eclipse que ocorreu em 1560 que tanto o impressionou e o fez se interessar por astronomia. Na Universidade, recebeu um treinamento completo em física e cosmologia logo após esse episódio. Logo cedo, Tico percebeu que o progresso na astronomia exigia observação sistemática e rigorosa noite após noite, usando os instrumentos mais precisos disponíveis, e começou a adquirir luz. Ele começou a manter diários detalhados de todas as suas observações astronômicas. Aos 20 anos de idade, em 1566, ele e seu primo estavam bêbados em uma festa de noivado, quando passaram a discutir a respeito de quem era o matemático superior. A discussão partiu para um duelo, onde Tico perdeu parte de seu nariz e ganhou uma ampla cicatriz na testa. Mais tarde, ele e seu primo se reconciliaram, mas Tico teve que usar uma prótese no nariz pelo resto de sua vida. Agora, Tico tinha um nariz artificial feito de prata e ouro. Ele havia sido desfigurado para o resto de sua vida, e seus retratos mostram a desfiguração que quase certamente foi pior do que o que os artistas retrataram. O ano de 1571 foi bastante agitado e importante na vida de Tico. Com seus 25 anos, seu pai faleceu nesse ano, e ele começou a construir um observatório astronômico. Também em 1571, ele se apaixonou por uma plebeia, porém não puderam se casar, pois se o fizesse, perderia seus nobres privilégios. Contudo, mantiveram um relacionamento e viveram juntos por quase 30 anos e tiveram oito filhos. Nesse mesmo ano, um pouco distante dali, no que hoje é a Alemanha, nascia uma outra criança, não tão rica quanto Tico, nem de família nobre, a qual futuramente junto a ele, escreveria seu nome na história da ciência, e não deixaria que o nome de Tico Brahe se perdesse na história. Essa criança seria uma figura-chave na revolução científica do século XVII, e seu trabalho forneceria uma das bases para a teoria da gravitação universal de Isaac Newton, que viria 116 anos mais tarde. Seu nome era Johannes Kepler. Quase 100 anos antes do nascimento de Kepler, nascia um polonês, que mais tarde, viria a se tornar astrônomo e matemático. Seu nome era Nicolau Copérnico, que ficou conhecido por ter sido o primeiro astrônomo a falar abertamente do polêmico tema a respeito da distribuição física do sistema solar. Copérnico desafiou dogmas e o conceito religioso pregado pela Igreja Católica de que, a Terra era o centro do universo, apoiando-se na visão do grego Ptolomeu, a qual foi chamada de sistema geocêntrico, com a Terra imóvel no centro do universo e todos os demais planetas, a Lua e inclusive o Sol, orbitando a Terra. Esse conceito já perdurava a pelo menos quase 1400 anos, mas Copérnico desafiou e estabeleceu as bases científicas para o sistema heliocêntrico, através do seu livro publicado em 1543, ano de sua morte, e chamado de, das Revoluções das Esferas Celestes. Mas foi um italiano, astrônomo, físico e filósofo, chamado de Galileu Galilei, alguns anos mais tarde, que defendeu veementemente o heliocentrismo de Copérnico. Isso acabou por lhe custar o banco dos réus na Inquisição Católica em 1633, o que acarretou na proibição dali em diante da publicação do livro de Copérnico, da prisão domiciliar perpétua para Galileu e da sentença de nunca mais poder falar sobre o heliocentrismo. A Igreja Católica havia silenciado um dos maiores gênios e cientistas daqueles tempos. Kepler nasceu em 27 de dezembro de 1571, na cidade imperial livre de Weihilderstad. No Sacro Império Romano, o termo cidades livres e imperiais foi usado a partir do século XV para denotar uma cidade autogovernada, a qual tinha certa autonomia, e era subordinada apenas ao Sacro Imperador Romano, em oposição a uma cidade que era subordinada a um príncipe. A Igreja Católica Romana considerava o Sacro Império Romano, o único sucessor do Império Romano durante a Idade Média, onde seus monarcas eram católicos romanos medievais. Kepler foi contemporâneo de Galileu e viveu na mesma época que ele, juntamente a Tico Brahe, ao qual, anos mais tarde, seus destinos se cruzariam. A cidade imperial livre de Weihilderstad, onde Kepler nasceu, atualmente, faz parte da região de Stuttgart na Alemanha, e fica a 30 quilômetros a oeste do centro de Stuttgart. Aos 5 anos de idade ele se mudou com seus pais para a cidade vizinha de Leuberg. O avô de Kepler, Sebald Kepler, tinha sido o Lord Mayor da cidade. Seu pai, Irish Kepler, ganhava uma vida precária como soldado mercenário, e deixou a família quando Kepler tinha 5 anos. Provavelmente, seu pai, tenha morrido na Guerra dos 80 Anos na Holanda. Sua mãe, Katarine Goldman, filha de um estalajadeiro, era curandeira e herbalista. Quando Kepler nasceu, ele tinha dois irmãos e uma irmã, e a fortuna da família Kepler estava em declínio, tendo ele então nascido numa família pobre. Kepler nasceu prematuramente, e era uma criança fraca e ficava constantemente doente. Quando criança, Kepler viveu com sua mãe na pousada de seu avô, e não era raro que o jovem Kepler impressionasse os viajantes na pousada de seu avô com sua fenomenal habilidade em matemática. Sua família era luterana, no entanto, Kepler não aderiu à posição luterana, sendo excluído do sacramento na igreja luterana. Isso, aliado a sua recusa em se converter ao catolicismo, o deixaram alienado tanto pelos luteranos quanto pelos católicos. Assim, ele não teve refúgio durante a Guerra dos Trinta Anos, uma guerra que começou quando Kepler tinha 47 anos, e só acabou 18 anos após sua morte. Essa guerra foi um dos maiores e mais destrutivos conflitos da história, deixando um saldo de mais de 8 milhões de mortos. Ela foi travada especialmente na Alemanha por motivos variados, desde rivalidades religiosas, dinásticas, territoriais e até rivalidades comerciais. Em 1577, aos 6 anos de idade, conforme ele mesmo escreveu posteriormente, sua mãe o levou para um local alto para que eles vissem o grande cometa de 1577. Esse cometa é um cometa não periódico, portanto, não se espera que retorne. Ele foi visível em toda a Europa e foi registrado por muitos contemporâneos da época, incluindo o famoso astrônomo dinamarquês Chico Brahe, que o observou por 24 vezes, abrangendo 74 dias, entre 13 de novembro de 1577 e 26 de janeiro de 1578. A partir de suas observações do cometa, Brahe foi capaz de descobrir que cometas e objetos semelhantes viajam acima da atmosfera da Terra. Ele fez milhares de medições muito precisas da trajetória do cometa, e essas descobertas contribuíram para a teorização de Johannes Kepler sobre as leis do movimento planetário e a percepção de que os planetas se moviam em órbitas elípticas. A literatura resultante da passagem do cometa foi prolífica, e esses trabalhos, assim como as ideias apresentadas por muitos astrônomos, causaram muita polêmica. No entanto, a ideia de que os cometas eram objetos celestes tornou-se uma teoria respeitada, e muitos consideraram esse conceito verdadeiro. Obras de arte, inspiradas no evento também foram feitas. O artista Gerida Schittsky fez uma gravura inspirada na passagem do cometa sobre Brahe em 12 de novembro de 1577. Kepler foi apresentado à astronomia nessa época, em tenra idade, e desenvolveu uma forte paixão por ela desde então, paixão que durou toda a sua vida. Em 1580, aos nove anos, ele observou outro evento astronômico, um eclipse lunar, registrando que se lembrava de ter sido chamado ao ar livre para vê-lo, e que a lua parecia bastante vermelha. No entanto, a varíola na infância o deixou com visão fraca e mãos aleijadas, limitando sua habilidade nos aspectos observacionais da astronomia. A educação inicial de Kepler foi em uma escola local, e depois no Seminário Protestante de Malbron, onde estudou latim e gramática. Pretendendo ser ordenado, em 1589, aos 18 anos, e graças à sua inteligência superior, ele conseguiu uma bolsa e se matriculou na Universidade de Tubingem, então, como agora, um polo da ortodoxia luterana. Lá, ele estudou filosofia e teologia até se tornar chanceler em Tubingem em 1590. Naquela época, era comum que todos os alunos de uma universidade frequentassem cursos de matemática. Em princípio, isso incluía as quatro ciências matemáticas, aritmética, geometria, astronomia e música. Ele provou ser um excelente matemático e ganhou a reputação de astrólogo habilidoso, lançando horóscopos para os colegas. Naquela época, ainda não havia uma separação clara entre astronomia e astrologia, portanto, ambas se confundiam e eram apenas uma. Na universidade, ele aprendeu tanto o sistema ptolomaico, que dizia que a Terra era o centro do universo, quanto o sistema copernicano de movimento planetário, que dizia que a Terra se movia, e o Sol era o centro do universo. A astronomia do currículo era, naturalmente, a astronomia geocêntrica, que é a versão do sistema ptolomaico, no qual todos os planetas conhecidos na época, a Lua, e o Sol, se moviam ao redor da Terra, em movimentos circulares. Em Tubingen, Kepler estudou não apenas matemática, mas também grego e hebraico, ambos necessários para ler as escrituras sagradas em seus idiomas originais. O ensino era em latim. No final de seu primeiro ano, Kepler tirou as notas máximas em tudo, exceto matemática. Provavelmente, seu professor de matemática, um dos principais astrônomos da época, Michael Maastlin, estava tentando dizer a ele que ele poderia fazer melhor, porque Kepler era de fato um dos alunos seletos a quem ele escolheu ensinar astronomia mais avançada, apresentando-os ao novo sistema cosmológico heliocêntrico de Copérnico. Kepler acreditava nas teorias de Copérnico naquela época. Em uma disputa estudantil, ele defendeu o heliocentrismo de uma perspectiva teórica e teológica, sustentando que o Sol era a principal fonte de força motriz no universo. Parece que mesmo nos tempos de estudante de Kepler, havia indícios de que suas crenças religiosas não estavam inteiramente de acordo com o luteranismo ortodoxo corrente em Tubingen. Os problemas de Kepler com essa ortodoxia protestante diziam respeito à suposta relação entre matéria e espírito. Isso se relaciona com a astronomia de Kepler na medida em que ele aparentemente encontrou dificuldades intelectuais semelhantes para explicar como a força do Sol poderia afetar os planetas. As autoridades de Tubingen alimentaram dúvidas bem fundamentadas sobre sua ortodoxia religiosa. Seu professor de matemática, Michael Mastlin, persuadiu Kepler a abandonar os planos de ordenação e, em vez disso, assumir um cargo de professor de matemática em Graz. Apesar de seu desejo de se tornar um ministro, perto do final de seus estudos, Kepler foi recomendado para um cargo de professor de matemática e astronomia na escola protestante de Graz. Ele aceitou o cargo em abril de 1594, aos 22 anos. Ao longo de sua vida, Kepler foi um homem profundamente religioso. Todos os seus escritos contêm inúmeras referências a Deus, e ele viu seu trabalho como um cumprimento de seu dever cristão de compreender as obras de Deus. O homem sendo, como Kepler acreditava, feito à imagem de Deus, era claramente capaz de compreender o universo que ele havia criado. Além disso, Kepler estava convencido de que Deus havia feito o universo de acordo com um plano matemático. A intolerância religiosa acentuou-se nos anos seguintes. Kepler foi excomungado em 1612. Isso lhe causou muita dor, mas apesar de sua até então posição social relativamente alta, como matemático imperial, ele nunca conseguiu que a proibição fosse suspensa. Entre 1594 e 1600, Kepler ensinou matemática em Graz. Nesse período, ele emitiu muitos calendários oficiais e prognósticos que melhoraram sua reputação como astrólogo. Embora Kepler tivesse sentimentos mistos sobre a astrologia e menosprezasse muitas práticas habituais dos astrólogos, ele acreditava profundamente em uma conexão entre o cosmos e o indivíduo. Em dezembro de 1595, Kepler foi apresentado a Barbara Miller, uma jovem mulher de 23 anos que havia sido viúva por duas vezes, a qual, tinha uma filha pequena, chamada Regina Lorenz. Kepler começou a cortejá-la. Ela era herdeira das propriedades de seus falecidos maridos, também era filha de um bem-sucedido dono de fábrica. O pai de Barbara Miller, inicialmente, se opôs a um casamento. Embora Kepler tivesse herdado a nobreza de seu avô, a pobreza de Kepler o tornava um par inaceitável. Em 1596, Kepler começa a escrever seu primeiro grande trabalho astronômico, o qual ele chamou de Misterium Cosmographicum, ou em tradução para o português, o Mistério Cosmográfico. Esse livro de Kepler foi a primeira defesa publicada do sistema heliocêntrico de Nicolau Copérnico desenvolvido pouco mais de 50 anos antes pelo cônego polonês. Esse livro parte de uma inspiração que Kepler teve em 19 de julho de 1595, enquanto ensinava astronomia durante uma aula em Graz, demonstrando a conjunção periódica de Saturno e Júpiter no Zodíaco. Kepler inspirou-se em figuras geométricas para concluir que elas eram a base do universo. Ele achava que esse seu livro havia revelado o plano geométrico de Deus para o universo. Seu primeiro manuscrito de Misterium Cosmographicum, continha um extenso capítulo reconciliando o heliocentrismo com passagens bíblicas que pareciam apoiar o geocentrismo. Basicamente, o que Kepler queria demonstrar em seu primeiro livro, era que, a partir de uma esfera que tocava a órbita de Saturno, um cubo era escrito dentro dela, então a esfera escrita nesse cubo seria a esfera circunscrevendo a trajetória de Júpiter. A partir da órbita de Marte, até Mercúrio, o processo se repetia com outros poliedros circunscritos a outras esferas, as quais delineavam exatamente as órbitas de Marte, Terra, Vênus e Mercúrio. Misterium Cosmographicum foi publicado no final de 1596, e Kepler recebeu suas cópias e começou a enviá-las a astrônomos e patronos proeminentes no início de 1597. O livro não foi amplamente lido, mas estabeleceu a reputação de Kepler como um astrônomo altamente qualificado. A astronomia moderna deve muito ao Misterium Cosmographicum, apesar das falhas em sua tese principal, uma vez que representa o primeiro passo na limpeza do sistema copernicano dos resquícios da teoria ptolomaica ainda agarrada a ele. Kepler enviou uma cópia do Misterium Cosmographicum para um dos principais astrônomos observacionais da época, Tico Brahe. Nessa época, Tico vivia em Praga, na época capital do Sacro Império Romano, e disse que as ideias de Kepler eram intrigantes. Isso abriu as portas do Observatório de Tico para Kepler, o qual, algum tempo mais à frente, iria encontrar-se com o mais famoso e renomado astrônomo da época, para juntos trabalharem em prol da ciência e do conhecimento. Misterium Cosmographicum, além de catapultar Kepler no mundo da astronomia em seu tempo, fez com que a negação do pai de Bárbara Miller diante do pedido de Kepler para casar-se com ela, fosse aos poucos sendo superada. Mas o noivado quase se desfez enquanto Kepler estava fora cuidando dos detalhes da publicação do seu livro. No entanto, autoridades protestantes pressionaram os Millers a honrar seu acordo. Bárbara e Kepler se casaram em 27 de abril de 1597. Nos primeiros anos de seu casamento, os Kepler tiveram dois filhos, os quais morreram na infância. Em 1602, eles tiveram uma filha, a Susana. Em 1604, um filho, Friedrich, e em 1607, outro filho, Ludwig. Após a publicação do Misterium Cosmographicum, e com o aval da reitoria de Grais, Kepler iniciou um programa ambicioso para ampliar e elaborar seu trabalho. Ele planejou quatro livros adicionais, um sobre os aspectos estacionários do universo, um sobre os planetas e seus movimentos, outro sobre a natureza física dos planetas, e o último sobre os efeitos dos céus na Terra, incluindo ótica atmosférica, meteorologia e astrologia. Chico Brahe, em carta escrita a Kepler por volta de 1598, faz uma dura crítica, mais legítima, ao sistema de Kepler, entre uma série de outras objeções. Chico discordou do uso de dados numéricos imprecisos retirados de Copérnico, e ambos discutiram uma ampla gama de problemas astronômicos, abordando os fenômenos lunares e a teoria copernicana. Mas sem os dados significativamente mais precisos do Observatório de Chico, Kepler não tinha como resolver muitos desses problemas. Nesse período em Grais, Kepler também voltou sua atenção para as relações numerológicas entre a música, a matemática e o mundo físico, e suas consequências astrológicas. Ao supor que a Terra possuía uma alma, uma propriedade que ele invocaria mais tarde para explicar como o Sol causa o movimento dos planetas, ele estabeleceu um sistema especulativo conectando aspectos astrológicos e distâncias astronômicas ao clima e outros fenômenos terrestres. Em 1599, no entanto, ele novamente sentiu seu trabalho limitado pela imprecisão dos dados disponíveis, assim como a crescente tensão religiosa também ameaçava seu emprego contínuo em Grais. Em dezembro de 1599, Chico convidou Kepler para visitá-lo em Praga, e Kepler partiu na esperança de que o patrocínio de Chico pudesse resolver seus problemas filosóficos, bem como sociais e financeiros. Em 4 de fevereiro de 1600, Kepler finalmente conheceu Chico Brahe e seus assistentes. Eles se encontraram no local onde o novo Observatório de Chico estava sendo construído. Nos dois meses seguintes, ele ficou como hóspede, analisando algumas das observações de Marte que Chico havia feito. Chico guardava seus dados com muito zelo e cuidado, pois temia que eles fossem roubados e todo o seu trabalho como astrônomo fosse esquecido, mas acabou ficando impressionado com as ideias teóricas de Kepler, e logo lhe permitiu mais acesso aos seus dados. Kepler planejou testar sua teoria do mistério um cosmográfico com base nos dados de Marte apurados por Chico e seus assistentes, mas, como ele não tinha permissão para simplesmente copiar os dados para seu próprio uso, acabou estimando que esse trabalho levaria até dois anos. Com a ajuda de um dos assistentes de Chico, Kepler tentou negociar um acordo de emprego mais formal com o astrônomo dinamarquês, mas as negociações fracassaram e acabaram em uma discussão furiosa, finalizando com Kepler indo embora em 6 de abril bastante decepcionado e frustrado. Kepler e Chico logo se reconciliaram e finalmente chegaram a um acordo sobre salário e condições de vida, e em junho daquele ano de 1600, dois meses após a discussão entre ambos, Kepler recebeu um convite de Chico para ser um de seus colaboradores. Dificuldades políticas e religiosas em Graes frustraram suas esperanças de retornar imediatamente para trabalhar junto a Chico Brahe. O clima em Graes estava fervendo entre católicos e protestantes. O tempo da contrarreforma católica, um movimento de reação da Igreja Católica contra o avanço do protestantismo de Martinho Lutero na Europa, manifestou-se em Graes com novos mosteiros, igrejas e arte barroca. No campo da educação, os jesuítas foram particularmente influentes. O imperador Fernando II, sacro imperador romano, a partir de 1598, introduziu medidas estritas de contrarreforma, expulsou todos os pastores e professores protestantes, e em seguida, estabeleceu comissões especiais para restaurar as paróquias católicas. Em 2 de agosto de 1600, após se recusar a se converter ao catolicismo, Kepler e sua família foram banidos de Graes. Kepler, juntamente com sua família, rumou para Praga, rumo ao encontro de Chico e de sua proposta de trabalho. Durante a maior parte de 1601, ele foi apoiado diretamente por Chico, que o designou para analisar observações planetárias e escrever um tratado contra o já falecido rival de Chico, Ursus, um astrônomo e matemático imperial. Em setembro, Chico garantiu-lhe uma comissão como colaborador no novo projeto que ele havia proposto ao imperador. A criação das tábuas rudolfinas, que deveriam substituir as tábuas protênicas de Erasmus Reynold. As tábuas rudolfinas consistiam em um catálogo de estrelas e tabelas planetárias, usando os dados observacionais coletados por Chico Brahe. Seu nome era em homenagem a Rudolf II, sacro imperador romano, rei da Hungria, Croácia e Boêmia, além de arquiduque da Áustria. O principal objetivo das tabelas Rudolfini era permitir o cálculo das posições dos planetas então conhecidos do Sistema Solar, e elas eram consideravelmente mais precisas do que as tábuas protênicas do astrônomo Erasmus Reynold, publicadas 50 anos antes. Dias depois, Chico contraiu subitamente uma doença na bexiga ou nos rins depois de participar de um banquete em Praga, e morreu 11 dias depois, em 24 de outubro de 1601, aos 54 anos. Conforme Kepler escreveu dias depois, Chico se recusou a deixar o banquete para se aliviar, porque seria uma quebra de etiqueta. Depois que ele voltou para casa, ele não conseguia mais urinar, exceto eventualmente em quantidades muito pequenas e com dores excruciantes. Foi relatado que Chico havia escrito seu próprio epitáfio, onde se lia, ele viveu como um sábio e morreu como um tolo. Chico está enterrado na igreja de Nossa Senhora, perto do Relógio Astronômico de Praga, um relógio astronômico medieval instalado pela primeira vez em 1410, tornando-se o terceiro relógio astronômico mais antigo do mundo e o mais antigo ainda em operação. Na noite anterior à sua morte, Chico sofreu de um delírio, durante o qual, exclamava que esperava não parecer ter vivido em vão. Antes de morrer, ele pediu a Kepler que terminasse as tabelas Rudolfini, e que ele não deixasse seu legado morrer consigo, e concedeu a Kepler, livre acesso a todas as suas pesquisas e dados coletados desde o início da sua carreira como astrônomo. No dia seguinte, em 24 de outubro de 1601, aos 54 anos, Chico morria. Dois dias após a morte inesperada de Chico Brahe, Kepler foi nomeado seu sucessor como matemático imperial com a responsabilidade de completar seu trabalho inacabado. Os próximos 11 anos como matemático imperial seriam os mais produtivos de sua vida. A parceria dos astrônomos Chico Brahe e Johannes Kepler foi uma das colaborações científicas mais bem-sucedidas e ilustres de todos os tempos. Embora eles tenham trabalhado juntos apenas por um ano, a enorme compilação de dados de Chico, e a excelente experiência matemática de Kepler, levaram a várias teorias inovadoras, como as leis planetárias do movimento e a refutação do sistema pitolomaico, onde a Terra imóvel, era o centro do universo. Agora já como matemático imperial, a principal obrigação de Kepler era fornecer conselhos astrológicos ao imperador. Embora Kepler tivesse uma visão obscura das tentativas dos astrólogos contemporâneos de prever com precisão o futuro ou eventos divinos específicos, ele vinha fazendo horóscopos detalhados e bem recebidos para amigos, familiares e patronos desde seu tempo como estudante em Tubingen. Além de horóscopos para aliados e líderes estrangeiros, o imperador Rudolf procurou o conselho de Kepler em tempos de problemas políticos, além de acompanhar o trabalho de Kepler em astronomia. Oficialmente, Praga era uma cidade católica, mas a posição de Kepler na corte imperial permitiu que ele praticasse sua fé luterana sem impedimentos. O imperador nominalmente fornecia uma ampla renda para sua família, mas as dificuldades do tesouro imperial em conseguir dinheiro suficiente para cumprir as obrigações financeiras era uma luta contínua. Em parte, por causa de problemas financeiros, a vida pessoal de Kepler com Bárbara era desagradável, marcada por brigas e crises de doença. A vida da corte, no entanto, colocou Kepler em contato com outros estudiosos proeminentes da época, e o trabalho astronômico prosseguiu rapidamente. Kepler seguiu trabalhando e analisando os dados que Tico havia coletado sobre a órbita de Marte nos últimos anos. Convencionalmente, as órbitas eram compostas de círculos, e poucos valores observacionais eram necessários para fixar os raios relativos e as posições dos círculos. Era o ano de 1601, e Kepler já vinha analisando os dados da órbita de Marte há algum tempo, desde o ano anterior quando ele fora hóspede de Tico. A análise minuciosa dos dados orbitais de Marte durariam ainda mais oito anos, antes que Kepler chegasse finalmente a uma conclusão definitiva. Em outubro de 1604, apareceu nos céus da Europa uma nova estrela que acabava de explodir em uma supernova. Ela se localiza na constelação de Ofilcus, e é a mais recente supernova em nossa galáxia que foi inquestionavelmente observada a olho nu. Ela foi visível até durante o dia por mais de três semanas. Registros de seu avistamento existem em fontes europeias, chinesas, coreanas e árabes. Kepler estudou essa nova estrela detalhadamente por meses, e suas observações foram descritas em seu livro, de Estela Nova em pé de serpentaria, o que na tradução para o português significa, na nova estrela no pé de Ofilcus, publicado em Praga no ano de 1606. Essa supernova foi posteriormente nomeada em sua homenagem, e atualmente é chamada de Supernova SN 1604, ou Supernova de Kepler, embora ele não tenha sido seu primeiro observador, porém suas observações que rastrearam o objeto por um ano inteiro e valeram o livro, foram suficientes para a comunidade científica reconhecer seu esforço e homenageá-lo. Essa supernova foi bastante importante para minar ainda mais a doutrina geocêntrica que pregava a imutabilidade dos céus, a ideia aceita desde Aristóteles de que as esferas celestes eram perfeitas e imutáveis. O nascimento de uma nova estrela implicava na variabilidade dos céus. Aos poucos o geocentrismo ia sendo derrubado. Kepler continuou trabalhando no intratável problema da órbita de Marte, ao que ele definiu como sua guerra com o planeta Marte. Chico havia feito um grande número de observações e Kepler decidiu fazer o melhor uso possível delas. Essencialmente, ele tinha tantas observações disponíveis que, uma vez que ele construiu uma órbita possível, ele foi capaz de compará-la com outras observações até que chegasse a uma conclusão que mudaria a astronomia dali em diante. Kepler concluiu que a órbita de Marte era uma elipse com o Sol em um de seus focos. Uma elipse nada mais é que uma circunferência achatada, e os seus focos, são na verdade, os pontos a partir de onde elas são desenhadas. Kepler havia demonstrado, analisando noite após noite durante quase 10 anos, que a órbita de Marte não era circular, como se acreditava naquela época, mas sim uma elipse. Ele logo concluiu que esse novo conceito de órbitas elípticas se aplicava para todos os demais planetas, e então ele anunciou a sua primeira lei, que dizia que a órbita de cada planeta é uma elipse com o Sol em um dos dois focos. As implicações matemáticas das órbitas elípticas mostram que os planetas possuem dois pontos notáveis em suas órbitas. Num deles, o qual chamamos de periélio, o planeta se encontra em seu ponto mais próximo do Sol. No ponto extremo, chamado de afélio, o planeta se encontra no seu ponto mais distante do Sol. O semieixo maior da elipse é a distância média do planeta ao Sol ao longo de toda a sua órbita. A designação que define o quanto uma elipse é mais achatada ou não é definida pelo conceito de excentricidade, que é uma relação matemática entre seus eixos maiores e menores. A excentricidade pode variar entre zero, onde nesse caso temos um círculo, ou ao valor menor que 1. Assim, para os dados do planeta Marte, podemos assegurar atualmente, que em seu periélio, Marte está distante do Sol 206.668.963 km. Já em seu afélio, Marte dista do Sol 249.209.237 km, sendo a distância média de sua órbita ao Sol, ou seja, o semieixo maior da elipse, igual a 227.939.100 km. Hoje sabemos, graças a Kepler, que todas as órbitas dos objetos cósmicos são elípticas em torno de seus objetos hospedeiros. Isso vale e se aplica tanto para planetas orbitando suas estrelas, como para luas orbitando seus planetas. Vênus tem uma órbita quase circular, com excentricidade de 0,00672, já a órbita do planeta Não-Hélis, é bastante elíptica, e tem uma excentricidade de 0,44. A Terra tem uma excentricidade orbital razoavelmente baixa, equivalente a 0,0671, o que confere ao nosso planeta, uma variação de distância ao Sol pequena, na ordem de 5 milhões de quilômetros quanto estamos no periélio em comparação ao afélio. Nesse mesmo período, juntamente com a definição das órbitas elípticas e consequência dos estudos de Kepler, ele também anunciou o que chamamos hoje de segunda lei de Kepler, que nos diz que, um segmento de linha que une um planeta e o Sol, varre áreas iguais durante intervalos de tempos iguais. Essa lei pode ser interpretada de uma forma simples. Tomemos um planeta que se desloca do ponto X para o ponto Y, ao longo de sua órbita. Mais adiante, ele se desloca do ponto W para o ponto Z. Se o tempo que ele demora para ir do ponto X para o ponto Y for o mesmo que ele leva para ir do ponto W para o ponto Z, as áreas formadas entre esses pontos e o Sol é a mesma. Com essa lei, fica bem claro entendermos que, quanto mais próximo ao Sol, mais rápido o planeta percorre a sua órbita, e quanto mais distante, mais lento ele percorre a órbita, pois para percorrer um arco da elipse de comprimento XY, maior que o arco de comprimento WZ, no mesmo tempo, ele precisará ter velocidades diferentes. Como naquele tempo ainda não se conheciam as leis da gravitação, coisa que Isaac Newton só nos traria anos mais tarde, Kepler antecipou um dos princípios básicos da gravitação universal com essa lei. Quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade orbital, e quanto mais distante, menor a velocidade orbital. As órbitas elípticas dos planetas foram indicadas por cálculos da órbita de Marte. A partir disso, Kepler inferiu que outros corpos do sistema solar, incluindo aqueles mais distantes do Sol, também têm órbitas elípticas. A segunda lei ajuda a estabelecer que quando um planeta está mais próximo do Sol, ele viaja mais rápido. Isaac Newton mostrou em 1687, que relações como as de Kepler, se aplicariam no sistema solar como consequência de suas próprias leis do movimento e da lei da gravitação universal. O processo real de cálculo para Marte, foi imensamente trabalhoso. Existem quase mil folhas de aritmética sobreviventes, e o próprio Kepler se refere a este trabalho como Minha Guerra com Marte, mas o resultado foi uma órbita que concorda com os resultados modernos tão exatamente que a comparação deve levar em conta as mudanças seculares na órbita desde o tempo de Kepler. Neste extenso trabalho, Kepler introduziu o conceito revolucionário de órbita planetária, um caminho de um planeta no espaço resultante da ação de causas físicas, distinto da noção anteriormente mantida de órbita planetária, uma concha esférica a qual o planeta está ligado. Como resultado desse avanço, os fenômenos astronômicos passaram a ser vistos como governados por leis físicas. Kepler calculou e recalculou várias aproximações da órbita de Marte, lembrando que ele fez tudo isso usando apenas papéis, equações matemáticas e instrumentos rudimentares, pois naquela época, o telescópio ainda não havia sido inventado. Na visão religiosa do cosmos de Kepler, o Sol, um símbolo de Deus Pai, era fonte de força motriz no sistema solar. Como base física, Kepler supôs que a força motriz irradiada pelo Sol, enfraquece com a distância, causando movimentos mais rápidos ou mais lentos à medida que os planetas se aproximam ou se afastam dele. Kepler anunciou essas suas novas descobertas em seu livro, chamado Astronomia Nova, o qual foi publicado em 1609, e que contém a investigação de 10 anos do astrônomo Johannes Kepler sobre o movimento de Marte. Esse é um dos livros mais significativos da história da astronomia. A Astronomia Nova forneceu fortes argumentos para o heliocentrismo e contribuiu com informações valiosas sobre o movimento dos planetas. Isso incluiu a primeira menção das trajetórias elípticas dos planetas e a mudança de seu movimento para o movimento de corpos flutuantes livres em oposição a objetos em esferas rotativas. É reconhecida como uma das obras mais importantes da Revolução Científica. Seu nome completo é Nova Astronomia, baseada em causas, ou física celestial, tratada por meio de comentários sobre os movimentos da estrela Marte, a partir das observações de Chico Brahe. Por mais de 650 páginas, Kepler descreve aos seus leitores, passo a passo, todo o seu processo de descoberta. A introdução de Astronomia Nova foi a mais detalhada das obras de Kepler no século XVII. A introdução descreve os quatro passos que Kepler deu durante sua pesquisa. O primeiro passo é sua afirmação de que o próprio Sol e não qualquer ponto imaginário próximo ao Sol, como no sistema copernicano previa, é o ponto ou centro das órbitas dos planetas. O segundo passo consiste em Kepler colocar o Sol como centro e motor dos outros planetas. Este passo também contém a resposta de Kepler às objeções contra a colocação do Sol no centro do universo, incluindo objeções baseadas nas escrituras sagradas. Em resposta às escrituras, ele argumenta que não pretende reivindicar dogma físico, e o conteúdo deve ser tomado espiritualmente. Na terceira etapa, ele postula que o Sol é a fonte do movimento de todos os planetas, usando a prova de Chico Brahe baseada em cometas de que os planetas não giram em órbitas. O quarto passo consiste em descrever o caminho dos planetas não como um círculo, mas como uma elipse. Kepler discute detalhadamente todo o seu trabalho ao longo do livro. Ele aborda esse comprimento no décimo sexto capítulo, onde ele escreve Se você está entediado com esse método cansativo de cálculo, tenha a pena de mim, que tive que fazer pelo menos 70 repetições dele, com uma grande perda de tempo. Com certa dose de humor, Kepler ainda escreve Deixei a equação original das órbitas planetárias de lado e caí nas elipses, acreditando que esta era uma hipótese bem diferente, enquanto as duas, como provarei no próximo capítulo, são uma em si, a mesma. Ah, que ave tola eu tenho sido! Imediatamente após a publicação de Astronomia Nova e seus novos conceitos do movimento planetário propostos por Kepler, eles não foram imediatamente aceitos. Várias figuras importantes, como Galileu e René Descartes, ignoraram completamente a Astronomia Nova de Kepler. Muitos astrônomos, incluindo o professor de Kepler, Michael Maastlin, se opuseram à introdução da física de Kepler em sua astronomia. Os novos conceitos de Kepler foram aos poucos sendo aceitos ao longo da medida que o tempo foi passando e novos estudos e teorias fossem sendo agregados a ele, especialmente por Isaac Newton e sua lei da gravitação universal que viria a quase 80 anos mais tarde. Por volta de 1611, Kepler circulou um manuscrito que viria a ser publicado postumamente com o nome de Somnium, ou o sonho, em português. Parte do propósito do Somnium, era descrever como seria praticar a astronomia da perspectiva de outro planeta, mostrar a viabilidade de um sistema não geocêntrico. O manuscrito, que desapareceu depois de mudar de mãos várias vezes, descrevia uma fantástica viagem à Lua era em parte uma alegoria, parte autobiografia, e parte tratado sobre viagens interplanetárias, e às vezes é descrito como o primeiro trabalho de ficção científica. Em 1611, a crescente tensão política e religiosa em Praga chegou ao auge. O imperador Rudolf, cuja saúde estava debilitada, foi forçado a abdicar como rei da Boêmia por seu irmão Matias. Ambos os lados procuraram o conselho astrológico de Kepler, uma oportunidade que ele usou para dar conselhos políticos conciliatórios, no entanto, ficou claro que as perspectivas futuras de Kepler na corte de Matias eram sombrias. Também nesse ano, Bárbara Kepler, sua esposa, contraiu febre maculosa e começou a ter convulsões. Enquanto Bárbara se recuperava, os três filhos de Kepler adoeceram com varíola, Frederico de seis anos, morreu. Kepler escreveu a um amigo que essa morte era particularmente difícil de suportar porque a criança o lembrava muito de si mesmo naquela idade. Kepler tentou voltar para a Universidade de Tubingen, mas suas divergências religiosas com os membros daquela universidade frustraram suas expectativas. Galileu Galilei estava indo embora da Universidade de Pádua na Itália, voltando para sua terra natal em Florença, a fim de juntar-se à corte dos Médicis, onde ele atuaria como cientista imperial, assim, os membros desta universidade, a pedido do próprio galileu, procuraram Kepler para o substituir na cadeira de professor dessa universidade, mas Kepler, preferindo manter sua família em território alemão, viajou para a Áustria para conseguir um cargo como professor e matemático distrital em Lins. Lins, uma grande cidade austríaca na região do Rio Danúbio, porém, ao retornar para Praga, Bárbara agravou seu estado de saúde e acabou morrendo em 3 de julho de 1611, logo após o retorno de Kepler de Lins. Kepler adiou a mudança para Lins e permaneceu em Praga até a morte de seu filho, Rudolf, no início de 1612. Com todas essas agitações políticas e religiosas em Praga, somadas à tragédia familiar de Kepler, que ainda estava envolvido com uma disputa legal sobre a propriedade de sua esposa, o imperador Mathias sucedeu seu irmão Rudolf II no início de 1612, e reafirmou a posição e salário de Kepler como matemático imperial, mas, diante da vontade de Kepler de deixar Praga, ele permitiu que ele se mudasse para Lins. Kepler se muda para Lins com o que havia restado de sua família, seus dois filhos Susana e Ludwig. Suas principais responsabilidades inicialmente em Lins foram completar as tabelas Rudolfini, ensinar na escola do distrito e fornecer serviços astrológicos e astronômicos. Em seus primeiros anos lá, ele desfrutou de segurança financeira e liberdade religiosa em relação à sua vida em Praga. Sua primeira publicação em Lins chamava-se de Ver o Ano, em 1613. Tratava-se de um tratado ampliado sobre o ano do nascimento de Cristo. Ele também participou de deliberações sobre a introdução do calendário reformado do Papa Gregório nas terras alemães protestantes. Em 30 de outubro de 1613, Kepler, com 41 anos de idade, casou-se com Susana Reutinger, de 24 anos, e como ele mesmo escreveu, sua decisão foi porque ela me conquistou com amor, lealdade humilde, economia de casa, diligência e o amor que ela deu aos enteados. De acordo com os biógrafos de Kepler, este foi um casamento muito mais feliz do que o primeiro. Esse segundo casamento de Kepler, em 1613, foi uma questão de necessidade prática, ele precisava de alguém para cuidar das crianças. Na sua festa de casamento com Susana, Kepler notou que os volumes de barris de vinho eram estimados por meio de uma haste inserida diagonalmente pelo buraco da tampa, e ele começou a se perguntar como isso poderia funcionar. O resultado dessa observação foi um estudo dos volumes de sólidos, que virou um livreto chamado Nova Estereometria do Liorum, e ainda é considerado um dos trabalhos pioneiros do cálculo infinitesimal. Esse livreto é dedicado à questão de saber se as medidas nas urnas de vinho, que um comerciante fez com sua vareta para determinar o volume, podem estar corretas. Kepler e Susana tiveram três filhos, os quais morreram ainda na infância. Eles ainda tiveram mais três filhos, que sobreviveram até a idade adulta. Um tempo depois que o manuscrito Somnium de 1611 circulou em Praga, uma versão distorcida da história pode ter estigado o julgamento de feitiçaria contra sua mãe, pois a mãe de Kepler, na história distorcida do manuscrito, consulta um demônio para prender os meios de viagem espacial. Em 1615, um julgamento de bruxas foi iniciado na cidade protestante de Leuberg, onde 15 mulheres, entre a mãe de Kepler, foram acusadas de feitiçaria. Katarine Kepler, a mãe de Kepler, foi presa em 1615. Johannes Kepler defendeu sua mãe com a ajuda de sua universidade em Tubingem. Ao final do julgamento, oito das 15 mulheres foram executadas. Sua mãe acabou sendo libertada, pelo menos em parte, como resultado de objeções técnicas decorrentes da falha das autoridades em seguir os procedimentos legais corretos no uso da tortura. Seu filho a levou para Lins em dezembro de 1616. Quando ela voltou para Leuberg no verão de 1620, ela foi presa e encarcerada por 14 meses. Ela foi informada de como seria torturada, como forma de assustá-la, mas ela se recusou a confessar qualquer coisa. Em outubro de 1621, Kepler conseguiu efetuar sua libertação. Katarine Kepler morreu no ano seguinte. Em 1616, Kepler ficou satisfeito quando encontrou o trabalho do matemático Napier sobre logaritmos, que havia sido publicado em 1614. No entanto, seu antigo professor, conselheiro e orientador da Universidade de Tubingem, Michael Maastlin, prontamente lhe disse, primeiro que era impróprio para um matemático sério se alegrar com uma mera ajuda ao cálculo e, segundo que, era imprudente confiar em logaritmos porque ninguém entendia como eles funcionavam. Essa alegação equivocada de Maastlin segue a mesma diretriz e comentários que foram feitos sobre computadores no início da década de 1960. Atualmente, tanto os logaritmos quanto os computadores são coisas essenciais em nossas vidas. A resposta de Kepler a esta objeção foi publicar uma prova de como os logaritmos funcionavam, com base em uma fonte impecavelmente respeitável. Kepler calculou tabelas de logaritmos de oito dígitos, que foram publicadas com as tabelas Rudolfini. As tabelas astronômicas usavam não apenas as observações de Tico Brahe, mas também as duas primeiras leis de Kepler. Todas as tabelas astronômicas que fizeram uso de novas observações foram precisas nos primeiros anos após a publicação. Kepler agora estava focado em concluir as tabelas Rudolfini, e as finalizou em 1623, depois de mais de 20 anos trabalhando nelas. Esse foi considerado na época um dos maiores trabalhos de Kepler, embora atualmente, as suas três leis do movimento planetário sejam a mais importante das contribuições de Kepler para a física e para a astronomia. No entanto, devido aos requisitos de publicação do imperador e negociações com o herdeiro de Tico Brahe, as tabelas Rudolfini não seriam impressas até 1627. Quatro anos antes de finalizar as tabelas Rudolfini, em 1619, Kepler enunciava, o que mais tarde, seria chamada de sua terceira lei. Assim ele escreveu. A razão do quadrado do período orbital de um objeto com o cubo do semieixo maior de sua órbita é a mesma para todos os objetos que orbitam o mesmo primário. Essa relação nos diz que os períodos orbitais dos planetas está intimamente ligado à distância deles ao Sol. Como todo o trabalho de Kepler, esse também foi uma laboriosa tentativa de determinar o que ele via como a música das esferas, de acordo com leis precisas, e expressá-lo em termos de notação musical. Era, portanto, conhecida como a lei harmônica. Essa constante K não era conhecida na época de Kepler, pois a ciência ainda não conhecia os princípios da gravitação, que só viriam mais tarde com Isaac Newton. Após Newton finalizar seu trabalho sobre a gravitação, a equação final da terceira lei de Kepler pôde finalmente ser ajustada e divulgada, sendo a constante K, finalmente definida como 4 vezes pi ao quadrado, divididos pela constante de gravitação universal g, vezes a massa do Sol. Repare nessa equação, que ela nos fornece o período orbital de um planeta em torno de sua estrela, ou seja, a duração do seu ano, e que, a massa do planeta, em nada interfere na duração desse período, sendo as vaiáveis apenas a massa do Sol e a distância do planeta ao Sol, em contraposição às constantes pi e g. É com base nela, que podemos facilmente calcular o período orbital de qualquer planeta em torno de sua estrela e de qualquer lua em torno de seu planeta hospedeiro. Para a Terra, podemos lançar os dados na equação, assim, teremos que o período orbital da Terra em torno do Sol, equivale à raiz quadrada de 4, vezes pi ao quadrado, vezes o semi-eixo maior da órbita da Terra elevado ao cubo, dividido pela constante gravitacional g, dividido pela massa do Sol. Então teremos que o período de translação da Terra em torno do Sol, equivale a aproximadamente 31.563.683 segundos, o que equivale a 365,32 dias, ou seja, a duração do ano terrestre. Kepler e sua família deixaram Lins em 1626 e se mudaram para Regensburg, na Baviera alemã, e depois, mudaram-se para Ume, para que Kepler pudesse imprimir as tabelas rudolfinas, finalmente publicadas em 1627. Essas tabelas provaram-se precisas por um longo tempo, trazendo a aceitação geral ao sistema heliocêntrico. Em novembro de 1630 ele precisou viajar de Ume para Regensburg, para a corte do imperador para receber um salário devido a ele. Kepler foi arruinado pelos eventos da Guerra dos 30 Anos e precisava muito de dinheiro para continuar os estudos e sustentar sua família. Ele cavalgou cansado em um cavalo magro, sobre a ponte de pedra em Regensburg. Ele se alojou na casa de um conhecido que era um comerciante e estalajadeiro. Apenas alguns dias após sua chegada, Kepler contraiu uma doença aguda. Seu corpo estava enfraquecido por muito estudo noturno, pelas preocupações constantes e também pela longa jornada em uma época ruim do ano. No início, ele não atribuiu nenhum significado ao fato de estar doente. Ele já havia sofrido muitas vezes de ataques de febre. À medida que a doença piorava, foi feita uma tentativa de ajudá-lo através de sangrias, mas logo ele começou a perder a consciência e a delirar. Vários pastores o visitaram e refrescaram-no com a água vitalizante da consolação. Não é dito em nenhum lugar que a Santa Comunhão lhe foi concedida. Na agonia da morte, um pastor prestou-lhe ajuda. Quando, quase no último momento de sua vida, lhe perguntaram sobre o que ele depositava a sua esperança de salvação, ele respondeu cheio de confiança, único e sozinho nos serviços de Jesus Cristo. Nele se funda, como quis testemunhar firme e resolutamente, todo o refúgio, todo o seu consolo e bem-estar. Ao meio-dia de 15 de novembro, este homem piedoso deu seu último suspiro. Após sua morte, 22 florins foram encontrados em suas roupas gastas, apesar do fato de que o valor dos salários não pagos de Kepler era de 29 mil florins. O cientista foi enterrado no cemitério local, que logo foi destruído pelos eventos da Guerra dos Trinta Anos. Em sua lápide, que sobreviveu à destruição do cemitério, estava escrito. Eu costumava medir os céus. Agora medirei as sombras da terra. Embora minha alma fosse do céu. A sombra do meu corpo jaz aqui. Johannes Kepler é agora lembrado principalmente por descobrir as três leis do movimento planetário que levam seu nome, publicadas em 1609, a sua primeira e segunda lei, e 1619, a terceira lei. Ele também fez um importante trabalho em ótica entre 1604 e 1611, resultando numa publicação chamada de A Parte Ótica da Astronomia, onde ele tratou de assuntos relacionados à intensidade da luz, à reflexão por espelhos planos e curvos e às implicações astronômicas da ótica, como a paralaxe e os tamanhos aparentes dos corpos celestes. Ele também descobriu dois novos poliedros regulares em 1619, deu o primeiro tratamento matemático de compactação de esferas iguais, levando a uma explicação da forma das células de um favo de mel em 1611. Deu a primeira prova de como os logaritmos funcionavam em 1624. Um outro importante trabalho de Kepler, partiu de seu desejo de compor um livro de astronomia que abrangesse todos os fundamentos da astronomia heliocêntrica. Isso aconteceu logo após a publicação de Astronomia 9 em 1609. Ele passou um longo período trabalhando para publicar o seu livro chamado Epítome da Astronomia Copernicana, que apesar de seu título sugerir o heliocentrismo de Copérnico, o epítome é menos sobre o trabalho de Copérnico e mais sobre o próprio sistema astronômico de Kepler. Esse livro explicava os movimentos celestes por meio de causas físicas. Epítome foi concebido para um público mais leigo dos assuntos astronômicos e foi impresso em 1617. No entanto, a proibição de livros de Copérnico pela Igreja Católica, bem como o início da Guerra dos Trinta Anos, significava que a publicação dos próximos dois volumes seria adiada. Nesse ínterim, e para evitar ser sujeito à proibição, Kepler mudou o público do Epítome de Iniciantes para o de astrônomos e matemáticos experientes, à medida que os argumentos se tornavam cada vez mais sofisticados e exigiam matemática avançada para ser entendida. O segundo volume foi publicado em 1620, seguido pelo terceiro volume em 1621. Epítome da Astronomia Copernicana foi lido por astrônomos em toda a Europa e, após a morte de Kepler, foi o principal veículo para difundir as ideias de Kepler. No período de 1630 a 1650, este livro foi o livro-texto de astronomia mais amplamente utilizado, ganhando muitos adeptos à astronomia baseada em elipses. Isso culminou na obra mais famosa de Isaac Newton, chamado de Princípia Matemática, publicado em 1687, no qual Newton derivou as leis do movimento planetário de Kepler a partir de sua teoria da gravitação universal baseada na força gravitacional. Kepler e suas leis do movimento foram centrais para as primeiras histórias da astronomia, e em uma publicação de 1837, a primeira análise estendida da vida e obra de Kepler, ele é considerado o arquétipo do gênio científico, a personificação das formas mais avançadas de método científico, sendo ele identificado como uma chave para a revolução científica. Nas décadas de 1930 e 1940, historiadores profissionais da ciência, descreveram a revolução científica como o evento central na história da ciência, e Kepler como uma figura central dessa revolução. Música 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 Legenda Adriana Zanotto